MC Reizinho na voz, Pedro Sampaio, se quiser tá E é mais um é do John Jones, não tem jeito Junto é poupa cá, ela mudou agora, ela tá mais gostosa Investiu na marquinha, hoje ela tá venenosa Ela sabe usar o poder que tem Empinando essa bunda, me faz refém Ela sabe usar o poder que tem Empinando essa bunda, tu me faz Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Balança, 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 balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança MC Reisinho a voz, Pedro Sampaio, se quiser tá E é mais uma do John Jones, não tem jeito Junto é com pra cá, ela mudou agora, ela tá mais gostosa Investiu na marquinha, hoje ela tá venenosa Ela sabe usar o poder que tem Empinando essa bunda, me faz refém Ela sabe usar o poder que tem Empinando essa bunda, me faz Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Balança, 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 balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, 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 dança